Peso em meus braços que eu não estou E soltando em meus dedos E seus sonhos não me enganam a dor E sua vida de unir os viados E eu te descontrolo e errei E seus nervos não me enganam a dor E seus sonhos não me enganam a dor Peso em meus dedos